Agora sim, autoriza o árbitro, a bola tá rolando, começa o jogo aqui no Engenhão. Esperou a chegada da bola ali o Fernando, roubo de bola do Fluminense. Vem levando o Diguinho, tocou bola com o Fred, ajeitou o corpo o Fred, levou pra perna esquerda, bateu pra fora! A primeira chegada do Fluminense no giro do Fred. Tentou ser objetivo, fez o giro, bateu pro gol, levantou a torcida do Fluminense. Vem o cruzamento, o escanteio pro Grêmio, a bola veio fechadinha, olha a bobeira, o toque! Gol do Grêmio! Rafael Marques! Um cruzamento fechado, Diego Cavalieri falhou e Rafael Marques, de cabeça abre a cor. Vantagem no Engenhão, falha do goleiro tricolor carioca. Um para o Grêmio, zero para o Fluminense, Rafael Rezende. Mesmo antes do gol, o Fluminense já tava forçando demais as jogadas ali na intermediária de ataque. Tava saindo com muita gente, apoio pelos lados do campo, mas forçando demais. Agora, na falha, essa tá na conta do Diego Cavalieri, não tem discussão. Olha, o Rafael falava no número de passes errados, a gente vai colocar aqui na tela pra você, enquanto o Fluminense vai tentando chegar. Marquinho bateu forte pra fora! Que pancada de canhota! Quando você viu o número de passes errados, até agora na partida, quase que acertou no ângulo, hein? Essa bola passou, feita um foguete e teve desvio, hein? Teve desvio esse canteio. Mariano botou na área, o diretor de cabeça, olha o Fluminense pro empate! Bateu na trave! Explodiu no travessão, quicou no chão e não entrou! Quase, quase, empata o jogo, o Fluminense! Acorda a torcida no engenhão. Fluminense vem pra cima. Cruzamento veio errado, mesmo assim brigou por ela no meio, a bola acabou sobrando, é falta. É falta, o Fluminense parece não ter sentido o gol, Rafael. Já era o time que tomava a iniciativa antes de sofrer o gol. Agora só aumenta essa pressão, né? Aumenta a sua postura ofensiva nesse momento. Ainda acho que força demais as jogadas em determinados momentos. Tem muitos erros de passe, mas é o time que vai buscar o jogo agora. Não tem outra alternativa. E por muito pouco, não chegou ao gol de empate. A bola fica bem longe da linha, nenhuma dúvida. Mas a finalização muito boa do Leandro Eusebio, numa jogadaça do Fred, né? Que é ajeitada de cabeça do camisa 9, tricolor. Tá na área, o zagueiro Elivelton veio, bateu direita! Gol! Gol! Do Fluminense! Pancadaço do Marquinho! Não viu a cor da bola, o Victor! Empata o Fluminense no Engenhão! De um lado e do outro, Rafael! Olha, fiquei até em dúvida ali. A posição do Fred era legalíssima. Ele passa na frente, acho até que tem o desvio. Olha lá, ele desvia de cabeça. Gol do Fred de cabeça, se antecipando ao Victor. Num cruzamento na direção do gol, é sempre muito difícil quando tem o desvio. O Victor não conseguiu fazer a defesa. Desvio do Fred, sempre no lugar certo, na hora certa. Conhece os atalhos da grande área. O Fluminense empata o jogo ainda muito cedo. Não teve nem tempo de ser pressionado pela torcida, nada disso. Se recuperou bem do gol que sofreu, continuou pressionando. Apesar ainda de acelerar demais o jogo e confundir, né? Pressa com afobação. Aí o domínio do Mário Fernandes. Ele tá no bico da grande área, fez o cruzamento. Veio o toque de cabeça no travessão! Ficou parado o Diego Cavalieri! Quase, quase que o Grêmio faz 2x1, Rafael! Vai carregando pelo meio. Douglas aparece, o toque é pra ele. Pro camisa 10, botou de novo pro Lúcio. Opa! Foi derrubado, entrando na área. Foi por muito pouco que o Grêmio não consegue um pênalti, hein? Uma jogada muito rápida. Olha só a trama. Será que teve o toque, hein? Vamos ver mais próximo do lance. Teve um toque do Jiguinho no pé direito do Lúcio, que acaba esbarrando no esquerdo. Veio a cobrança do Marquinhos! E o gol! Gol do Grêmio! Que cobrança de falta! Marquinhos! Ele fez no turno e no retorno. Faz 2 para o Grêmio. 1 para o Fluminense, cobrando falta aos 46 minutos do primeiro tempo. Quando o árbitro encerra a primeira etapa, aqui no Estádio Olímpico, João Avelange. 2x1 para o Grêmio. Que cobrança foi essa, Rafael? Tem um lançamento para o Fred. Fred dominou, ajeitou, bateu e fez gol do Fluminense! Fred, categoria na matada, deixou escorrer e botou no fundo da rede. 2 para o Fluminense, 2 também para o Grêmio. E aí, eu vou pedir a opinião do Rafael Rezende. Se o Fred parecia em condição legal ou não. Rafael Rezende. É um lance muito difícil. Ele bate e tenta levantar a bola na esquerda. Deu certo o lance. Marquinhos conseguiu fazer o passe. Vem o Fluminense, limpou para a perna direita. Bateu fraquinho. Bateu, passou perto! Bateu, teve desvio, é escanteio. Quase, quase que o Deco coloca a bola no cantinho. Desviou na primeira finalização, logo no comecinho. É escanteio para o Fluminense. De novo, Sobis, levou para a direita, arriscou forte! De novo, Sobis, achou um espaço inacreditável, botou lá dentro. Vira o Fluminense no engenhão. Um, três para o Fluminense. Dois para o Grêmio. Que jogo, Rafael! O enredo que se desenhou no primeiro tempo e acabou não se confirmando. Pela tranquilidade com que o Grêmio soube retomar a posse de bola no jogo, agora se inscreve na segunda etapa. Fez o passe errado, recupera o Fluminense. Diguinho, botou na frente. O Fred abriu bonito na canhão. O atalho do Fluminense vai pintar mais um. Bateu, pegou o goleiro Vitor! Pancada do Carlinhos. Victor pegou, salvou o Grêmio. Que chance teve o Fluminense para fazer o quarto, Rafael? Mais uma vez o Fred servindo como um garçom, achando o Carlinhos pelo lado esquerdo. Passou em velocidade, já com a zaga batida. Finalizou forte, não tinha tanta opção assim. O chute cruzado seria a melhor opção, mas a chance de pegar na zaga era muito grande. Ele acabou finalizando em cima do Vitor. Estava pedindo bola no Leandro, ele preferiu fazer o passe agora com o Lúcio. Olha o toque de cabeça no canto, a bola bateu na trave e entrou! Gol do Grêmio! Brandão empata tudo no Engenhão. O cruzamento, o toque tirou completamente o Diego Cavalieri. Ela ainda tocou na trave para morrer de mansinho. Uma bola metida com açúcar e afeto do Lúcio. Tudo igual, Rafael Rezende, 3x3. O Abel já tinha falado sobre isso no intervalo. O Fluminense, ele toma gols com muita facilidade. Tudo bem que a tranquilidade com que o Grêmio joga, sem pressão para o resultado, faz diferença. O passe do Lúcio foi espetacular. O Grêmio acabou de empatar, botou a bola atrás. Adilson com a perna direita, buscou o canto, bateu! Golaço! Golaço do Grêmio! Que lance lindo do Adilson! Buscou o canto, não chegou o Diego Cavalieri! Quatro para o Grêmio! Três para o Fluminense! O Grêmio vira no espaço de um minuto, Rafael Rezende! Impressionante! Um jogaço que a gente acompanha no Engenhão. Totalmente impossível a gente passar prognóstico. O Fluminense se encaminhava para a vitória depois que conseguiu a virada. E o Grêmio, passando por tranquilidade, passando, claro, por essa falta de pressão, consegue achar dois gols em um minuto, em duas jogadas belíssimas. Tem o futebol ofensivo, mas não consegue bloquear as investidas do Grêmio. Daqui a pouquinho, o Fluminense é pênalti! O árbitro dá pênalti para o Fluminense! Penalidade máxima para o Fluminense! Os jogadores do Grêmio reclamam. Fernando recebe cartão amarelo. Aos 32 minutos do segundo tempo, o Fluminense tem a chance de empatar o jogo. Um jogo épico aqui no Engenhão. Uma partida memorável entre Fluminense e Grêmio. Olha só, a trombada veio no bico da grande área, lá no alto. Deixou o corpo na frente o Adilson e o árbitro interpretou como pênalti. Você vê de novo, olha só, ele coloca o corpo na frente. Fred preparado para a cobrança, tomou a distância, na meia lua. Lá vem o Fred, com a perna direita, Fred bateu! Gol! É gol! Gol! Do Fluminense e Fred! Empata o jogo no Engenhão! Quatro para o Fluminense! Quatro para o Grêmio! Um jogaço de bola no Campeonato Brasileiro, tudo igual, Rafael Rezende! A tranquilidade que sobrou o jogo inteiro para o Grêmio na partida, também sobrou para o Fred na hora da cobrança. Agora sim, de novo, refugou, Deco levantou a bola na área. Vem o cruzamento, toque de cabeça, pingou na pequena área, olha a chance do Fluminense, bateu no canto! É gol do Fluminense! O Fred! O monstro da partida! Cinco para o Fluminense e quatro para o Grêmio! Fred, 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 quatro vezes do Engenhão, coloca o Fluminense na frente! Cinco a quatro para o Fluminense e tem confusão na comemoração! Tem jogador do Grêmio expulso! Cinco a quatro, que jogo é esse, Rafael Rezende! Inacreditável! Não vejo porquê, não vi nenhum motivo de reclamação na jogada do gol, o Fred em posição legal, não tem toque na mão, escora, consegue o toque com o pé esquerdo, uma virada espetacular, uma revirada do Fluminense espetacular e a gente vê a confusão e saiu uma expulsão para jogador do Grêmio! E olha, vai ser expulso também, olha, você vai vendo, exatamente nesse momento ali, a repetição do lance do Adilson, a gente estava recuperando ali a imagem, o Adilson está expulso, portanto, parecia o Adilson, mas na verdade foi o Brandão, hein? O atacante Brandão é expulso! Olha o Brandão! Foi falta ali, foi falta primeiro, ele me expulsou porque eu estava conversando com o árbitro, eu acho que não tem nada a ver, não fiz nenhuma jogada, primeiro eu acho que foi pênalti, na hora foi falta lá, eu não entendi, vocês que estão, vocês veem mais do que eu! O Brandão parece sereno conversando ali com, olha só, nesse lance, nesse lance ele está pedindo a falta do Leandro Eusébio, não achei! E olha só, aí o Fred em condição legal, domina a bola e faz o gol, quer dizer... O Rafael Moura também, que nem participa do lance, mas também em condição legal na hora da cabeçada do Leandro Eusébio, na hora do chute do Fred, e não achei falta em cima do Brandão, os dois subiram juntos, os dois usando o braço para tentar deslocar o adversário, e o Brandão subiu mais desequilibrado do que o Leandro Eusébio, eu não marcaria a falta no lance. O Grêmio vai buscando o gol de empate, estão chegando aos 43, vem a bola direto na área, bateu no travessão, no achonado, o Diego Cavalieri! A gente vai vendo de novo o lance da bola que escorte no travessão com o Grêmio tentando o gol de empate, o Fluminense tenta chegar com o Mariano, fez o toque no meio, Rafael Moura, abriu na canhota, olha o Fluminense, o toque vem para o meio, vai pintar mais um, bateu, pegou o Vitor! E o Fluminense vai buscando o sexto, vem o toque na frente, tentou proteger o Açaga, olha o Fluminense, ajeitou, vai pintar o gol, bateu no travessão! Era o quinto gol do Fred, a bola roçou no travessão e foi para fora! Ajeitou o Fred de canhota, ela tirou tinta do travessão e foi para fora! Tiro de meta para o Grêmio, que chance desperdiça o Fred! Fim de jogo épico no Engenhão! O Fluminense ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro!